Olá, seja bem-vindo a EBC na Rede. Acompanhe aqui conteúdos que te ajudam a pensar o Brasil e o mundo. Tem cidadania, cultura e educação. Na página oficial da Empresa Brasil de Comunicação, nesta rede social, reunimos produções próprias e de todos os veículos de comunicação da EBC. Participe, curta, comente e compartilhe. Legenda Adriana Zanotto